Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça de clicar no joinha todas as vezes que você ver um vídeo meu. Só assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você todas as novas notificações em primeira mão. Tá bom, meu bem? Olha, gratidão, gratidão, gratidão é o que eu tenho do mais profundo do meu coração, por todos os meus seguidores, por todas as pessoas que estão em contato comigo pelo WhatsApp. Eu quero agradecer a todos, mas a forma que eu tenho de agradecer é pedindo a Deus, nosso Pai, que derrame chuvas de bênção sobre cada um de vocês e todos os seus familiares. Que Deus possa iluminar a vossa mente, brilhando a sua estrela, guiando o seu espaço por onde você passar, andar, deitar ou se levantar. Que a força do Divino Mestre Jesus, de paz, harmonia, saúde e grandes realizações espirituais e materiais, possa recair sobre todos vocês, cada um de vocês e por todos os seus familiares. Tá bom, meu bem? Beijo no coração de cada um, gratidão, gratidão, gratidão. Hoje eu vou ensinar pra você uma reza muito antiga, uma reza amorosa, né, de amarração amorosa. Então, essa reza, você vai fazer o meio-dia, na hora que o relógio marcar, meio-dia, você pega essa oração e faça com bastante fé e determinação. Pensamento positivo, você pode fazer 13 dias, que a força é maior. Tá bom, meu bem? Faça a oração comigo. Salve a hora sagrada do meio-dia. Deus te salve, hora do meio-dia, em que o Senhor te seguiu. Se encontrares fulano de tal, dá-lhe três solavancos no coração, assim como Jesus Cristo deu no ventre da Virgem Maria. Fulano de tal, com dois olhos eu te vejo, com três cravos encravados no teu coração, com três hóstias consagrada, com três meninos pagão e com três cálice de missa consagrada. São Marcos, fazei-me o vosso milagre. Vos peço, prendeis o coração de fulano de tal para mim, nas minhas vontades. Que fulano de tal chegue para mim, como as ervas do campo chegam ao pé da cruz, manso como um cordeiro. Tudo que tiver me dará, tudo que souber me dirá, nada há de me negar. Fulano de tal, não possa ver, estar nem comer, sem comigo vir falar. Fulano de tal, andarás chorando atrás de mim, como as almas andam atrás da luz de Deus. Deixai que ele sinta três solavancos no coração. Amém, amém, amém. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.